Vamos lá, bebê! Começando, Gabriela! Olha só, você tá dizendo falar meia hora aqui, você não me deixa falar aqui, você fica querendo ver coisa de Marvel aí. Vamos começar com o Nero Latino, Arturito voltou lá, Casa de Papel, temporada 5 no ar. E Guilherme Giovanoni. Isso que a minha filha leva com... lembra? Mano, eu tenho uma história pra contar aqui, vou gastar um minuto de minuto jogado aqui pra contar essa história. Quando Manoela era um bebê, a gente mostrou esse... o Piracicamano, que a gente intitula Guilherme Giovanoni como Piracicamano aí neste ursinho de pelúcia. E Manoela, toda vez que olhava pra essa pelúcia, dava risada, lembra? É verdade. A gente mostrava vários, ela nem ligava, e a Manoela era bebê, bebezão. E bebê, bebê, bebê. Começando o bico. Começando o rodado. Ela leva pra escola, ela leva vários, ela tem uma vaquinha, ela vai levando, tipo, chega, tipo, entregando presentes pra todo mundo. Aí a professora falou, viu, tem uns brinquedos aqui dela, eu falei, brinquedos, no plural. Aí chega, Manoela é muito... O que mais? Ah, mas ó, tá no caminho, né? Bola de batuquete. Gabriela. Oi. Temos uma notícia muito boa pra falar neste rodado da NBA, que temos mais um brasileiro na NBA. Um velho conhecido. Um velho conhecido. Um já que a gente... Um retorno. Que a gente já tem entrevista aqui no canal. Vai lá, coloca aqui na... Procurar Anderson Varejão, você vai ter entrevista com ele. A gente, demais... O Chua tá em todos os lugares, sempre. E a gente tem contato direto com ele. Então se vocês precisarem de alguma coisa, vocês mandem mensagem aqui pra mim, que a gente vai cobrar 20 reais. E você pode, você pode. A gente vai cobrar nada dele, até porque se a gente pedir isso aí pra ele, ele tem que dar pra gente. Vai, vai. Anderson Varejão retornou para o Cleveland Cavaliers. Um contrato aí de 10 dias, né? Isso é bem comum lá na NBA. Eles fecharam um contrato de curto prazo, às vezes pra testar o jogador, pra ampliar depois o... Estender o contrato. E ele já jogou. Jogou ontem, voltou contra o Portland. Jogou só 6 minutos. Mas foi muito massa que o Instagram do Cleveland mandou várias homenagens. Ele entrou em quadro, os caras marcaram ele. Foi legal demais. Ah, é muito legal, é. Ainda teve lá a oportunidade de fazer um pontinho, seis rebotes, uma assistência. O jogo foi do Portland, mas a gente nem vai querer falar nada disso. O Portland ganhou, o Lillard meteu 32 pontos. O que importa é que o Varejão entrou em quadra. O que importa é que o Varejão estava lá. O retorno, que ele tem uma história top demais com o Cleveland. Ele tem uma história muito legal com a torcida. Ele tem o Varejão Day lá, que todo mundo colocava as perucas. Massa demais. Mas estamos felizes demais do retorno do Varejão ao Cleveland. Parabéns, Varejão. E é uma aula de como as franquias constroem mesmo a carreira de pessoas. E pós também, né? NBA, todas as franquias priorizam a pós de todos os jogadores. Então, por exemplo, só pegando os brasileiros, se você pensa, o Thiago continua lá no Brooklyn Nets, o Leandrinho está no Golden State. Muito provavelmente, eu acho que o Anderson fica também com alguma função ali dentro. Porque a franquia é muita gente. A gente não tem noção, mas tem muita gente especializada em treinamento. Enfim, um monte de coisa. Nossa, vai ser sensacional. Porque a gente vai poder ir lá, né? A gente só pensa na gente, mas... Tô nem aí. A gente pensa que a gente tem oportunidades. Eu estou pensando no Thiago. Eu tô querendo fazer uma amizade sincerona com o Thiago pra eu poder ir lá. Já temos essa amizade sincera. Agora, a amizade da cobrança. É, agora eu vou chegar lá pra ver o Kevin Dura treinando, Malandra. Kevin Duran, Cariervo e James Harden, Gabriela. É um combo. O James Harden, eu já sou a melhor amiga. Não sei se você sabe, mas... É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, é louco. O James Harden, a gente liga pra ele pra encontrar com ele. Eu posso mandar mensagem direct pra ele. Direct eu posso mandar, porque ele me tagou. É verdade. Você é bloqueado no James Harden. Manda um direct pra ele e fala assim, ô Harden. Volta aí. Não, fala pra ele, manda um pra ele, vai ser, ô Harden. Manda o Thiago me responder, eu mandei uma mensagem pra ele ontem e me respondeu. Ai, como a gente é trouxa. Vamos começar falando dos jogos, então. Vai. Falando de coisas legais, a NBA fechou uma parceria com a Marvel e eles tiveram um jogo... Por que, ah, Bruno? Porque, porque óbvio que o Bruno vai falar sobre isso. Mas o jogo foi legal, é isso aqui que eu falo. O jogo foi legal, o jogo foi legal porque tinha um monte de animação. Em teoria, o jogo não foi bom. Eu assisti o jogo, foi o Zayo tentando recuperar lá o placar, caiu dando um pau no jogo. A gente ficaria aí, mas... Mas eles fizeram uma temática da Marvel, foi bem legal, eles selecionaram três jogadores de cada time. Então, eles pegaram o Stephen Curry, o Draymond Green e o Wiggins. E aí, cada um representava um personagem, então era a Capitã Marvel, o Doutor Estranho e o Pantera Negra. E do lado do Pelicast tinha o Zion, o Brandon Ingram e o Lonzo, que representava o Capitão América, a Viva Negra e o Homem de Ferro. E aí, o legal é... Isso tudo aqui, eles queriam que no... Eles fizeram uma pontuação mais pela performance do jogador do que pela pontuação. Então, o jogador que tivesse o melhor desempenho, o jogador que errasse menos, que fizesse menos turnover, que tivesse mais assistência, rebotes e pontos, ele iria ser o personagem da Marvel que iria ajudar a Marvel. Então, a Marvel iria selecionar ele pra ajudar os super-heróis. E aí, no final das contas, mesmo o Curry com 41 pontos no jogo, quem foi mais eficiente foi o Draymond Green, que terminou com 10 pontos, 15 assistências, 13 rebotes. Tá deitando o Draymond Green, não sei nem discutir. E ele foi lá na Marvel, é isso? Então, a gente perdeu o... E aí, perdemos. Teremos o filme do Draymond Green agora, que tá provado aí pro... A série dele na Disney Plan. Se você já assistiu já o Falcão Negro e o Soldado Invernal, você vai ver ele já nos créditos aparecendo. Brincadeira. Não tem nada disso. Mas o legal é que eles fizeram a temática e toda vez que tinha... Ai, gente, era lindo. Toda vez que os jogadores acertavam a bola, primeiro que tinha um efeito, né? Os gráficos... Não, a letra, todo assim, tipo, a questão de arte inteira... Toda arte visual. Visual era tudo de desenho animado, gente. Que isso? Foi bem legal. E aí, quando os jogadores, né, esses três aí de cada time, quando eles acertavam a cesta, aparecia o personagem que eles estavam representando, o logo. Foi bem legal. Bem legal, bem legal mesmo. E aí, o ator que faz o Capitão América agora, tava lá, sabe, tipo, falando, fizeram entrevista. Então, foi uma coisa... Não, já, já, todo mundo já sabe. Mas falando agora de NBA, que é o que nos importa, o Golden State ganhou esse jogo, que era muito importante pro Golden State, só que eles pegaram o Pelix de novo. Então, eles tiveram dois jogos já aí nesse período e perderam. Então, terminou 0x0. Não adiantou de nada. Não citei aí, mas o Zion deitou também nesse jogo aí da Marvel. Fez 32 pontos. O Ingram foi mais ou menos e o Lonzo foi muito mal nessa partida. Ele fica indo melhor. Eu acho que o que atrapalhou o Pelix nessa partida foi o Lonzo. Mas, assim, o Golden State tá no play-in e vai ser muito louco, se eu digo isso. Vai ser o melhor play-in da história que a gente vai ver, que o nosso amigo Lebron James reclamou. Podemos falar sobre isso um pouquinho. Você já falou no outro, mas você viu a entrevista. O Lebron zoeirou total. O Lebron tá, tipo, pegando a bola e sair. A bola é minha. Ele tá muito louco. Só porque ele vai jogar o play-in. Eu acho que a briga aqui do play-in, falando aí de conferência, como você... Eu já vou falar aqui, aí você já emenda aí num jogo que você tem. Eu vou emendar. Falando da conferência oeste, nós temos aí o San Antonio Spurs, que tá brigando ali com o Pelicans. Essa é uma posição. Aí eu acho que aqui o Golden State e o Memphis vão brigar pra ver se vão fazer um ou dois jogos no play-in. Aliás, quem tá em oitavo pode ter dois jogos também, mas briga aí com... Tem uma chance a mais aí. Pode ganhar um jogo de dois. Se ficar em nono, tem que ganhar os dois pra subir. Então, o Golden State tá brigando com o Memphis. E aí nós temos Portland, Lakers e Dallas praticamente empatados. Só o Portland que tem uma derrota a mais, mas eles estão praticamente empatados. E o Lakers e o Dallas... Gabriela, você tem um jogo de cada? Um jogo desse time? Eu tenho. Eu tenho o do David e o Lakers. David e o Lakers! Lakers ganhou, LeBron James. Não sei se a gente já falou aqui. Ele tá fora os próximos dois jogos. Ele já não jogou esse jogo e os próximos dois jogos ele tá fora. Eu tava aqui vendo a tabela deles. Eles pegam hoje o Clippers, Portland, depois Phoenix e Nova York. E o Knicks. Tranquilinho. Tá. E eles têm que ganhar. Eles têm que ganhar, porque senão eles perigam o real de ficar no play-in. Ainda mais empatados com o Dallas, como o Bruno falou. Mas esse jogo, quem brilhou foi o Anthony Davis, como sempre. Eu acho legal, assim, que a dinâmica do jogo foi exatamente... O Lakers abriu 14 pontos, o Denver recuperou. E aí eles conseguiram manter a vantagem, né? Teve um lance sensacional lá do toco do Anthony Davis no Campasso, que salvou, né? Uma bola de três, porque a gente sabe que o Campasso mete essas bolas. Mas também queria falar que o Mark Gasol voltou com 10 pontos, 7 assistências em 17 minutos. Eu acho que ele é um cara importante pra ter... Peça importante. Peça importante pra ter no Lakers. Meio que é isso, gente. O Lakers agora tem que ganhar. A gente, no começo da temporada, nem se preocupava com o Lakers, porque eles estavam super bem. E aí eles foram perdendo algumas peças, como acontece. E aí, só que chegou no limite. Eu acho que agora é o limite mesmo. Então eles podem perigar, porque eu acho que play-in é jogo único, gente. E aí você joga a sua temporada inteira por um jogo e você pode efetivamente não ir para os playoffs. A sorte do Lakers aí, ou do Dallas ou do Portland, né? Que a chance eles têm de jogar duas partidas e eles podem perder a primeira, né? Então, em teoria, isso já ajuda bastante. O problema é que a briga do primeiro jogo aí que eles podem pegar, pode ser que seja um jogo mais... Não vai ser fácil, antes das pessoas xingarem aí nos comentários. Não que Memphis é mais fácil, mas o Golden State tem um elenco já mais preparado para esses momentos. Que a gente tem ali um Draymond Green, o Stephen Curry, que já são muito... Veiaco. Veiaco. Veiaco já do jogo, exato. E os caras já jogam isso aí há muito tempo. Os caras já sabem, já estão preparados para a decisão. O Memphis não, né? O Jamoran, por melhor jogador que ele seja, por uma constante evolução, ele ainda não está preparado para esse tipo de jogo, ainda mais para pegar um time forte. Se pegarem o Golden State logo de cara, é perigoso. É perigoso real. Real. Então, não sei. Agora, vamos ver como eles vão se comportar nesses jogos, que eu acho que são jogos importantes. Eles têm tudo para ganhar esses jogos, gente. Sabe? Tem tudo. Mesmo sem LeBron James. Eu acho que é uma questão de vocês se adaptarem, gente. Vocês têm Anthony Davis, pelo amor de Deus. No mínimo, eu acho que dá para ganhar. Ah, Gabriela, mas você sabe, né? Quando a camisa, a camisa, existe dois tipos de camiseta que você consegue usar, né? Para jogar. Tem aquela camiseta solta que nem pesa, aquela camiseta leve. Ah, meu Deus. 10 gramas a camiseta, que você recebe bola, você faz em terra, assistente. E tem época que a camiseta está pesando 20 quilos, você nem consegue sair do chão. Mas, Bruno... Não estamos na época de camisetas leves. Ai, gente, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é muito... Não é. Porque não tem segunda divisão. Não tem... Vai cair, vai acabar o time, o patrocínio. Sabe algum rolê nosso? É lá, tipo... Ah, esse ano a gente não vai. Ah, mas o ano que vem... A gente tem... Mano, o Lakers tem muita grana, sabe? Que tem um sistema... Ah, mas o Lakers se reforçou, né? Ah, Bruno, mas... Esse Lakers é melhor do que o que foi campeão na temporada passada. Essa é a verdade. Eu acho que quem arrisca sempre o manager, sabe? Do time. É o único cara que sabe que se der ruim, ele pode ser mandado embora. É muito diferente. É, não vai ter jeito. É muito... É muito... Próximo jogo, Gabriel. Eu quero falar do Indiana e do Washington pra falar que aconteceu algo, assim, insano, que o Washington, nesse jogo, com 50 assistências. É muita coisa. Eles acabaram ganhando do Indiana. O Washington que tá como voando aí. Eles engrenaram aí uns jogos. E aí... Eles ganharam do Milwaukee ontem, perderam por um pontinho. Exato. Então, pra você ver o que tá acontecendo, mais um triple-double pro Westbrook. Ele ativou, né? O modo triple-double, pra ele, né? Normal, vida que segue. 14 pontos, 21 rebotes e 24 assistências. É muita coisa, gente. É absurdo. Eles ganharam 13 dos últimos 17 agora, né? Porque aqui a minha estatística tava 16 anos, como eles perderam. Aí a minha pergunta pra você é, Bruno, quem para o Washington? E aonde o Washington vai chegar? Porque eu acho que isso é o que eu vou falar do Milwaukee também, que bem que você falou. O Milwaukee aprendeu, depois de duas temporadas, que não adianta você ir bem... Tipo, não adianta você ir bem sempre e chegar no playoff. Você pode ficar na maciota ali, começo da temporada. E aí você começa a engatar bem em... Eu vou falar abril agora, porque essa temporada tá meio confusa. Mas geralmente entre agora, né? Como o Popovic sempre falou, e a gente fala aqui em todos os rodados, ele fala Eu quero saber se eu tô em primeiro em abril. Eu não quero saber se eu tô em primeiro em dezembro. Dezembro pra mim não adianta nada. E eu acho que o Washington entendeu isso. Onde o Washington vai chegar, Bruno? Olha... Nenhum lugar. Primeiro que 24 assistências do Westbrook, sendo 50 do time, ele fez praticamente metade das assistências. Do time. Queria destacar aí também, dois jogadores que são o Hashimura, que fez 27 pontos nesse jogo. E o Raul, que quase fez um duplo-duplo. Fez 9 pontos e 8 assistências. O Raul tá se encaixando direitinho no time do Washington. Eu acho que o grande ponto aqui do Washington é assim... De time que ninguém achava que ia chegar a lugar nenhum. Depois que o John Wall saiu e o Westbrook foi pra lá. Eles estão no play-in, praticamente aí garantido no play-in. Já estão a três vitórias na frente do Toronto. Não é matemática ainda, mas agora é bem difícil deles serem... De eles não estarem nessa posição. E digo mais, se eles continuarem do jeito que estão... Eu não tenho aqui as contas exatas de quantos jogos faltam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis jogos, eu acho que estão dentro. Seis jogos. Eles estão a dois jogos de diferença do Charlotte. Pra ficar em oitavo. E eles pegam... Eu vou falar, desculpa, eles pegam Toronto, que dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Indiana. Já ganharam. Dois jogos em Atlanta, que eu acho que esse vai ser o mais complicado pra eles. Cleveland e Charlotte. E é capaz que o Charlotte seja o jogo decisivo. É. É capaz que a gente ainda tenha esse privilégio de ver esse jogo aí sendo decisivo. Eu só não digo que eles vão direto pro play-off, porque tem o Charlotte e tem o Miami. Exato. Porque eu acho que o Indiana não aguenta o Washington. Essa é a verdade. No modo que eles estão jogando, eu acho que eles não aguentam. Então, fica aí cenas dos próximos capítulos. E eu posso falar a verdade? Entre todos esses times, eu estou torcendo pro Washington porque tem Raul lá. Se tem Brasil, a gente está torcendo. Valeu, falou. Falando aí do Atlanta, eu queria citar bem rápido aqui, que ontem rolou o Phoenix e Atlanta. E o Atlanta deu uma aula no último quarto. O jogo foi ainda bem pau a pau. Chegou aí pro último quarto com nove pontos de vantagem pro Atlanta. Mas foi no último quarto que eles mataram. Fez 38 pontos contra 15 do Phoenix. E aí o que eu achei legal aqui destacar é que o time do Phoenix, só teve dois jogadores que fizeram mais de 10 pontos. Que foi 30 pontos do Booker e 18 pontos do Bridges. E do lado do Atlanta, eles tiveram sete jogadores que fizeram mais de 10 pontos. É muita diferença, né? O jogo coletivo do Atlanta está rodando, está indo bem. O Atlanta está indo muito bem. Inclusive, hoje o Atlanta é o quinto colocado. Está bem distante aí do play-in já. Já conseguiu abrir uma vantagem aí de dois jogos de diferença, dois de vantagem. Do Boston que também... Então, ele pode chegar em quarto lugar. Em teoria, a briga está legal aqui. Porque ao mesmo tempo, você pode ficar em quarto lugar na Conferência Leste. Se você vacilar aí na próxima semana, você pode acabar indo pro play-in. Ó, eles têm cinco jogos. O Atlanta. Estão menos jogos. Tem os dois contra o Washington, que vão ser... Que eu acho que ali é a pegada. É um jogo difícil. E o Indiana. Aí, eles últimos dois é Orlando e Houston. Pega dois times que já estão fora já. Fora. Não quer dizer nada, gente. A gente sabe, mas... Sei lá, às vezes... Deixa eu ver o Boston. Agora eu fiquei encucada com os próximos jogos. O Boston. Qual é o Boston? Eita. O Boston pega Chicago. Dois jogos em Miami. É, esse é bom, hein? Esse é da hora de assistir. Porque é diretaço. Porque se a gente olhar, eles estão... Hoje, eles estão empatados. Exato. O que tira ali a diferença é a vantagem do Boston. Mas eles estão empatados em vitórias e derrotas. Aí, eles pegam Cleveland, Minnesota e Knicks. Então, eles têm um... Tá complicadinho pra eles. Acho que tá um pouquinho... Três jogos. Mas é isso. Três jogos difíceis. São... A gente tem agora pra acabar cinco a seis jogos a galera tem. Então, assim, a gente tá já nos finalmente mesmo. E aí, agora... Mas é aquele negócio, né? Esses times dependem só deles. É, é isso. É verdade. É verdade. Falou tudo, Bruno. Se você não vai pros playoffs... É que nem o Lakers. O Lakers só depende dele pra ir pros playoffs. Só não vai se não tiver competência. Eita, Bruno! Vai! Quero falar de Nets e Milwaukee. Aproveitar, abrir aqui os próximos jogos do Milwaukee. Eles ganharam que o Bruno fez um meme maravilhoso segurando no colinho do pai do Nets. Dois jogos, né? Dois jogos. Duas aulas. Mas eu acho... Mas eu acho que... Exatamente. A gente vê, ó... Nesse jogo, que foi o último agora, o Yannis fez 36 pontos com 12 rebotes. A gente teve o Middleton com 23 e o Holiday com 23. Isso é ótimo, porque eu acho que o time tá ganhando confiança. Todo mundo tá pontuando. Eles não ficam dependendo... Ainda acho que é o time do Yannis. Mas eu acredito que... Foi aquilo que eu falei. Eles ativaram no momento que eles precisam. Que agora, pra entrar em playoffs, já em modo ótimo. Tipo, super focados. Então, eu acho que o time que tá confiante. A gente conhece Milwaukee em playoffs. Às vezes, eles precisam se provar. Eu ainda acho que eles caem. Mas com esse jogo, eles se classificaram pros playoffs. Então, eles estão ok. Agora, eu não sei, né? Vai depender... Mas eles têm Houston, San Antonio, Orlando, Indiana, Miami e Chicago. São todos os jogos que dá pra ganhar. E já classificados também. Então, tipo, eles não precisam se preocupar muito, sabe? O Milwaukee é o Milwaukee, né? Vamos... Deixa chegar no playoffs. Deixa chegar no playoffs. Pra gente conversar com eles. É no playoffs que a gente... E o Nets, gente, eu não vou nem comentar. É... Por favor, né? Eu não sei o que tá acontecendo. É muita... É muita dependência, né? Das estrelas, né? Nesse jogo ainda... O Nets é... O Kyrie Irving e o Kevin Durant jogaram muito... Mais de 30 pontos. Mas eles ficam só eles fazendo pontos, né? Então, tipo, é muito difícil o time entrar. Então, aí... Aí vira assim... Quando o jogo fica pau a pau, parece que eles seguram a bola, entendeu? O Nets, pra mim, é o seguinte... Ele é aquele time que eu relevo. Tá bom. Beleza, perder pro Milwaukee. Beleza. Já tá classificado. Beleza. Eu até entendo. Não sei, não. Por mais que fosse importante ali dar um pezinho... Mas a gente sabe que esses jogos, em teoria, eles não estão valendo nada pra eles. Vale mais ali pra você esquentar pros playoffs do que mesmo o resultado final. Só que... Perdeu, né? Então, eu vou deixar. Eu vou falar assim... Te vejo dos playoffs. Esses times aí, eu quero ver vocês lá nos playoffs agora. Então, vão pra lá e mostrem que vocês estão realmente preparados. E pra fechar aqui, Gabriela, eu queria dizer que nós temos só mais três rodadas da temporada regular. Tava olhando aqui os jogos. Nós temos um rodado, dois rodados na semana que vem. Ah, nossa rodada! Eu achei, tipo, a rodada deles. Eu falei, nossa, mas eu acho que é menos. Não, nossa. E por coincidência, a rodada final termina no domingo do dia 16. E a gente tá de férias, Bruno. Tchau! E aí, a gente tá de férias. Não falaremos dos playoffs. Aquele abraço. Gente, eu vou falar que vai ser mais legal mesmo, vai ser o play-in, tá? Se divirtam com o play-in, com o papel Lebron putaço. Só digo isso. Sabe por que é legal o play-in? Porque é jogo único. E aí, é um negócio, o bicho pega, entendeu? O bicho pega, o bicho pega. E a gente tá como? Felizão. Nossa. Porque meu time não tá, então... Mentira, não posso falar pra mim. Então, piiii! Meu time não tá, então... E aí começamos playoffs, né? Graças a Deus, que é quando a gente mais gosta. Você pode falar que for, é que o mais legal é a play-off. E aí a gente vai ver game-win, a gente vai ver narrativas maravilhosas. E os playoffs já tem um cenário bonito, né? Vamos considerar que fosse agora pros playoffs. A gente teria aí já fechado, né? Tirando os jogos do play-in ainda. A gente teria Clippers versus Dallas. Seria sensacional. De novo? De novo. Nossa. Seria muito bom. E teríamos Lakers versus Denver. E do outro lado, Milwaukee contra Boston. e Knicks contra Atlanta. Ou seja, não tem jogo ruim. Não tem jogo ruim, não tem que discutir. É só jogo bom. Acho que Knicks ganha de Atlanta. Eu acho que Clippers... Vai ser difícil esse jogo. Eu acho que Dallas ganha do Clippers. Não confio. Não confio mais no Clippers. Abrir mão do Clippers. Desculpa, DPC. Eita. Fica aquele abraço, então, pra vocês. Esse é o Rodada NBA. Deixa aí nos seus comentários o que você acha. Um beijo, Gabriela. Até o próximo programa. Tchau, Carol. Se divirta na edição. Aleu, Carol. Se divirta com nós. Eu quero esse Rodada. Cinco horas na minha mesa. Carol, eu não falei nada, tá? Você quer dizer que eu não tenho nada a ver com isso? Quer dizer que eu não tenho nada a ver. Por favor, continue me amando. Cinco horas na minha mesa, Carolina. Mentira. Beijo, tchau. Tô brincando, Carol. Mentira. Quase que eu fechei ali. Tchau.